Minha mulher é carioca e ela tem conhecidos que moram no condomínio em que o Bolsonaro morava, lá na Barra. Eles contam que Bolsonaro era um vizinho muito querido, muito prestativo, que falava com todo mundo e sempre aparecia na casa de um ou de outro para trocar algum fusível, consertar alguma pane, ajustar uma cerca. Qualquer problema no dia a dia do condomínio, logo tocava a campainha e aparecia o Bolsonaro com alicate e chave de fenda para dar um jeito. Na eleição, 100% dos moradores de lá votaram nele. Agora, Bolsonaro está se mudando para um novo condomínio em Brasília e os seus novos vizinhos fizeram uma surpresa para ele. Por meio das redes sociais do Agostinho Fernandes, maquiador e amigo da Michele Bolsonaro, a gente pôde saber de uma história bem emocionante. Ele conta. Assim que Michele e Jair Bolsonaro se mudaram para seu novo endereço, um pequeno grupo de moradores com distúrbio de caráter colocou um aldor no condomínio falando que eles não eram bem-vindos. Hoje, a vizinhança organizou um café da manhã para dar as boas-vindas. A Vizinhança organizou um café da manhã para seu novo endereço. A Vizinhança organizou um café da manhã para seu novo endereço. Amém. Amém. É assim que se dá a resposta. Vendo isso, não dá para ficar sem comparar. Enquanto o descondenado e a esbanja nunca vão a lugares não controlados, fogem do povo e são recebidos com vaias não só de brasileiros, mas também de portugueses e ucranianos, Bolsonaro e Michele sempre foram humildes, não têm medo do contato com o povo e são bem recebidos por onde quer que vão. Isso de forma espontânea, sem claque. Para você notar, tudo no Lula é controlado e organizado, então não me admira que o ataque ao Bolsonaro em seu novo lar tenha sido controlado e organizado também. Não houve uma multidão vaiando o ex-presidente ou manifestando pessoalmente seu desgosto. Não. Houve um outdoor, que nada mais é do que um instrumento para amplificar a voz de um grupo. E quem precisa de instrumentos para amplificar sua voz? A minoria. Petistas se valem muito desses instrumentos para darem a impressão de que eles são numerosos. Eles usam institutos de pesquisa, a velha imprensa, bilhões em propaganda nas emissoras. Mas quando chega a hora do vamos ver, quando a manifestação é espontânea, nas ruas, nos eventos, a gente não vê petistas. A gente vê pessoas como o pessoal que preparou esse café da manhã para o Bolsonaro, mostrando na prática, no tete a tete, quem é a maioria de verdade, sem se esconder. A minoria precisa se esconder atrás de um outdoor para fazer parecer que eles são muitos. Mas se fossem muitos, bastaria organizar uma manifestação. Não precisaria gastar uma grana com um outdoor. Eu tenho certeza de que, se as pessoas que fizeram um outdoor fossem tentar organizar um café da manhã, não ia dar para encher nem o banheiro desse salão aí do vídeo. Na verdade, não ia ter nem café da manhã, porque o organizador iria sumir com o dinheiro da vaquinha para comprar os sanduíches. Mais do que pão, bolo, doces e chás, o que Bolsonaro e Michele puderam experimentar na manhã desse domingo foi a gratidão, o carinho e o respeito do povo brasileiro. E olha que eles têm experimentado isso em outros condomínios. É só lembrar da verdadeira romaria de brasileiros agradecidos e emocionados que passaram dia e noite visitando e cumprimentando Bolsonaro no condomínio em que ele estava de férias, em Orlando. Eu fui um deles. Tem coisa melhor do que conviver entre pessoas de bem? Elas estão em todos os lugares, independente da camada social. Elas estão lá. Não só hoje, mas há meses, o povo honesto e trabalhador do Brasil mostrou que sabe reconhecer quem trabalhou tanto por ele. E que, quando a maioria se manifesta, não tem outdoor, emissora de TV ou censura que consiga abafar a verdade. Os moradores desse condomínio têm sorte de ter o Bolsonaro como vizinho. Com certeza, já já a campainha vai tocar e ele vai estar presente lá na hora de consertar um fusível, um encanamento, uma cerca. Ou o Brasil. Os incomodados que se mudem. Hoje eu queria dar um recado para você que não quer depositar o seu destino e o futuro da sua família nas mãos da gangue que está governando o Brasil. Este é um momento único para quem sonha em morar nos Estados Unidos. Um momento que talvez nunca mais se repita. Nunca tantos green cards foram disponibilizados pelas autoridades americanas para imigrantes qualificados. Nesse ano fiscal, foram mais de 300 mil vistos já. Além disso, a economia e o mercado de trabalho dos Estados Unidos estão superaquecidos, com uma média de 11 milhões de empregos disponíveis. Ou seja, se a ideia de se mudar para os Estados Unidos e ter mais segurança, liberdade e qualidade de vida já passou pela sua cabeça, esse é o melhor momento para tirar essa ideia do papel. Tudo está a favor de quem quer realizar o sonho de ter um green card. E para que isso aconteça de um jeito rápido, simples e sem dor de cabeça, você pode contar com uma assessoria especializada que vai cuidar de todo o processo de imigração para que você e sua família não tenham preocupações. É o meu amigo, o Dr. Otávio Haverotti. Ele é um advogado com anos de experiência e de sucesso em imigração para os Estados Unidos e já realizou o sonho americano de centenas de brasileiros. E pode realizar o seu também, com rapidez, com conforto, sem complicação. É só chamar a Dra. Karine nesse número do WhatsApp que está aparecendo na tela e você poderá saber mais sobre isso. E mais, dizendo que veio pelo meu canal, você ainda terá um desconto do seu processo. Chama lá e aproveite que os Estados Unidos estão de portas abertas para os brasileiros. A gente nunca sabe quando vai aparecer um ditador para fechar essa porta. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos Aplausos